O meu nome é Débora Campos e sou investigadora na Escola Superior de Biotecnologia na Universidade Católica Portuguesa, no Porto. Uma parte da minha investigação recai sobre o desenvolvimento de novas metodologias na recuperação de biomoléculas que apresentam um elevado valor a partir de resíduos agroindustriais, bem como desenvolver produtos inovadores com elevada capacidade biológica. A precipitação biológica utiliza moléculas provenientes da natureza que permitem complexar com os compostos de interesse dentro de determinadas condições, apresentando vantagens como baixo custo, seletividade, fácil scale-up e baixo impacto ambiental. A produção de nanogéias com capacidade anti-inflamatória e mucolítica por imobilização destas biomoléculas são exemplos da posterior aplicação desta tecnologia, podendo assim controlar e modular a sua libertação, bem como a sua atividade biológica.